E aí, agora o amistoso, amistoso não, o torneio internacional, aquele torneio de Tenerife, é, o Brasil, Brasil e Argentina. Rapaz, de novo, o Brasil perdeu por 1x0 pra Argentina, já não basta no profissional também, só falta dizer que foi gol de Messi também. Não, mas não foi, né? Essa seleção é a Sub-23, né? Essa seleção aí, não sei nem pra que é o negócio dele, mas, tá, e perdeu 1x0, né? Numa falha do nosso goleirinho também, vou te contar, né? Bem, a final do torneio de Tenerife foi decidida logo no início do confronto, por quê? O clássico disputado, equilibrado entre Brasil e Argentina sempre é marcado por essa rivalidade, né? A Brasil e Argentina não existe jogo amistoso, não existe taça amistosa, existe um jogo pegado, grudinhado e quem ganha tira sarro do oco, essa é verdade, né? Bem, mas o que aconteceu? Logo aos 6 minutos, né, uma bobeira, bobeira da saída de bola da zaga brasileira, né? Capaldo foi lá, fez o gol da vitória da Argentina, no início do primeiro tempo, 6 minutos. Tudo bem, praticamente o Brasil teve um jogo todo pra tentar empatar, ou virar, mas não teve competência, né? Com esse resultado, a equipe da Argentina se sagra campeã da competição preparatório para o pré-olímpico Sub-23. Rapaz, quanta coisa, hein? Preparatório pré-olímpico Sub-23. Isso aí dá uma liga legal aí, né? Bem, com algumas confusões, o confronto foi duro e bem igual. Ah, Brasil e Argentina vai ter beijinho no ombro? Ah, beijinho pros recalcados? Não vai, é coisa grudonhada mesmo, né? O Brasil teve bastante dificuldade para criar e não teve muitas chances claras de gol. Mesmo sem ser muito efetivo, o Paulinho foi o brasileiro que mais importunou a zaga Argentina de Los Hermanos. No final da partida, com a seleção precisando sair para buscar o empate, os argentinos tiveram mais espaço e poderiam até ter ampliado, tiveram chance de ampliar. Mas a pontaria estava que nem a nossa dos brasileiros também, estava ruim, ruim, tá? Só fizeram o gol porque aquele gol ali até eu faria, minha avó na cadeira de roda faria também, né? Bem, o Brasil teve dificuldades justamente quando a Argentina pressionava a saída de jogo, né? Do Brasil. E o gol dos Hermanos saiu assim, numa jogada dessa, no início do jogo, 6 minutos, 5 para 6 minutos. O goleiro Felipe errou um passe e deu de presente para Zaratio. Ah, o jogador adversário chutou fraquinho. Mas no rebote conseguiu rolar para Capaldo, que balançou a rede e fez o gol inaugural, o gol no primeiro tempo, aos 6 minutos, e que foi o gol da vitória no final e do título do torneio Tenerife de seleções pré-olímpicas Sub-23. Ah, é muita coisa para encher meu saco esse negócio também de Sub-23, né? Bem, tá aí, eu estou arriscando para vocês aí. O Brasil perdeu de novo para a gente, não, mas é, tá aí, ó. Daqui a pouco vai perder no pif-paf, na dama, dominó, até na peteca vai perder se jogar Brasil-Argentino. A coisa tá feia, Brasil-Argentino. Não quero nem mais saber do Brasil-Argentino, ok? A notícia aparece aqui, eu mando de volta para vocês aí. Valeu, galera! E aí